Virgem por Deus escolhida, para a Mãe do Redentor. Ó Senhora Aparecida, para a Mãe do Redentor. Ó Senhora Aparecida, se quiseres ser feliz, é sair na outra vida. Mas em fim, devoto, da Senhora Aparecida. Sejamos sempre igual, da Senhora Aparecida. De novo assim, ó. Graças vos damos, Senhora. Virgem por Deus escolhida, para a Mãe do Redentor. Você! A Senhora Aparecida, para a Mãe do Redentor. Ó Senhora Aparecida. Pode aplaudir Nossa Senhora Aparecida. Vamos para os nossos convenciais e voltamos já, já. Ó Senhora Aparecida.